E é disso que o povo gosta, com muita paz no coração, salve a academia, Isafor te salve! Quando a máscara cair, o sonho vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, respira sua alegria, Salveiro, mensageiro, dá vontade. Quando a máscara cair, o sonho vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, respira sua alegria, Salveiro, mensageiro, dá vontade. Quando a máscara cair, o sonho vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, o sonho vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, Mas nesse preto brincado, não tinha direitos em chão, Hoje, pelos quilombos da cidade, Contra a desigualdade, E a democracia da cidade, Oh, respira sua fantasia, Que a maiscara cair, o sonho vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, Que você vai virar realidade, Que você vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, Que você vai virar realidade, Oh, respira sua fantasia, O salário dos orixás, Tem que gerar o direito da vida O que nós fazenda, O que nós fazenda, O que nós fazenda, O que nós fazenda, Com segredos ancestrais Soberança, a leitura, Os valores, atitudes, Tranto jogo, contra jogo, E virtuais, O preconceito velado Pisando gravados, É que os céus e cantos já se acabou Onde for, no teatro passarei a mão A letra te é tão bela O som de casa que me viou O samba levanta a muleira Resistência é nossa paquera A luta não será igual Quando a máscara cair O sonho vai virar realidade O peixe da fantasia Respiração, alegria Só quero o mensageiro Tá em conta da muleira Quando a máscara cair O que a máscara cair O peixe da fantasia Respiração, alegria Só quero o mensageiro Tá em conta da muleira O sol da liberdade É que o trabe, na polícia Não deixa o destaque quebrada O que a máscara cair Não confia a escravidão Vai descrever, puxar, voxar, 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 voxar ea direção O meu bem! Ah! Sua luta é a morte de rua De conhecer a ponta do rosto Onde é todo o meu mundo, o carnaval O meu campo da luta, a revista e a feira A beleza que é A luz é bem, o amor é o saldo e o marxá O meu prazer, o meu bem, o sombrerão O meu campo da luta, a revista e a feira A beleza que é O meu bem, o seu trabalho O meu campo da luta, o seu trabalho O meu bem, o meu bem, o seu trabalho O meu bem, o meu bem, o meu bem, o meu bem O meu bem, o meu bem, o meu bem Os meus heros são seis reais Soberança, bebe, curte, curte, maluco, atitude A sua joga, o corpo, joga e ritoais O meu bem, o seu recuperar Gritou os camados, bebeu-se aos encantos dessa cor Onde for, no teatro ou passarela A letra assim é moderna, nós somos de calmaquia e violão O salão vale a mão da poeira, resistência é nossa bandeira A luta não será igual O salão vale a mão da poeira, resistência é nossa bandeira O presidio é uma fantasia, respeita sua alegria A vergonha saqueira de ação da ponte, monta na cara de sol O salão vale a mão da poeira, resistência é nossa bandeira O presidio é uma fantasia, respeita sua alegria Não sou a liberdade Precisa a poluição Contente de sangue que tava Loura e cascada Não torneia de avião Mas não tinha direito Eles não Hoje eu te vou já se tarde Outra área de igualdade E a minha louca, a minha maravilhão Vem lá Sua luta continua E foi encerrado as suas Alcançou tudo o teu Hoje o carnaval O meu carnaval Ele fez que nascer A delícia que rei O diabo temeu O portador Só o que vai ser assim D.K.G. O limeto da frente Nosso manhã D.K.P. A delícia que rei O diabo temeiro O portador O salvo e todo o chás D.K.G. O limeto da frente O cascáis Perdeu-se aos encangos Onde for o teatro passarela, a legate é com ela, ao som de capa que limiou, o samba levantou a bandeira, Onde for o teatro passarela, a legate é com ela, ao som de capa que limiou, o samba levantou a bandeira, O sonho vai virar 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 vir O que é isso?